...epino de tamanho satisfatório. O brasileiro é um povo que se amarra em samba, feijoada e cachaça. Mas o que ele gosta mesmo é de chegar em casa no domingo, ligar a televisão e ver os escândalos da rodada. Se o meu orçamento falasse... Cacete Planeta veio a Brasília pra fazer uma cobertura completa dos últimos escândalos. E o que é mais impressionante? A cobertura tem 1.500 metros quadrados, custou 1 milhão de dólares e pertence a um deputado da Comissão de Orçamento. Para enfrentar essa tarefa indigesta, tivemos que nos vestir a caráter. Quer dizer, a mau caráter, com essas roupas feitas de dólares falsos. Pra refrescar a memória do telespectador, vamos lembrar como tudo isso começou. No dia 10 de outubro, a Polícia Federal descobre na casa do economista José Carlos Encina... ...uma mala com 800 mil dólares e 30 vibradores. O que prova que o economista, além de levar um por fora, também gostava de um por dentro. No dia 22 de outubro, o deputado João Alves, principal acusado do escândalo... ...se emociona e pede aos membros da CPI que respeitem ao menos os seus cabelos brancos, pintados de preto. Depois que eu deixei, abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Citado por João Alves como um dos responsáveis pelo seu enriquecimento, Deus é intimado a depor na CPI. Eu juro por mim que eu não conheço esse cara. Eu não ajudei ninguém, não tenho nada a ver com essa parada. Pelo amor de mim, incluo-me fora dessa. Você acredita que Deus tenha ajudado o João Alves a ficar rico? Sem dúvida nenhuma, o deputado João Alves jamais mentiria. Eu sempre acreditei que Deus era brasileiro, né? Agora, eu nunca imaginei que ele tivesse um escritório de representação aqui no Brasil. Até que ele cobra de comissão. Eu acredito que Deus não levou comissão. Olha, isso ele ainda não informou. Mas quando investigaram os estratos bancários, eu não descobri. E o senhor já viu o deputado João Alves junto com Deus? Pelo amor de Deus, com o João Alves, não. Eu ouvi falar que Deus vem pra cá e sempre vai embora às quintas-feiras, é verdade? É, vão muitos junto com ele, então. Muitos apóstolos vão junto com ele quinta-feira. Quem dá comissão a João Alves e empresta a Deus? É que dizem que Deus tá envolvido com aquela empreiteira que construiu o mundo em sete dias. É verdade isso? Poxa, pergunta difícil de responder, né? É que é uma obra faraônica, né? Não, não foi em sete dias, há um engano seu bíblico. Foi em seis, ele descansou ainda. Primeiro de novembro, atraída pela falta de decoro parlamentar, a cantora Madonna chega ao Brasil para visitar Brasília e aprender novas sacanagens. Impressionada com o tamanho do rombo do orçamento, a popstar já pensa em lançar um novo filme. Na Câmara, com Madonna. Pra entender esse escândalo, é preciso saber como funciona a comissão de orçamento por dentro. Mas antes, com licença, que eu vou receber um por fora. A comissão de orçamento é uma espécie de Disneylândia, onde tudo é pago em dólar e quem consegue entrar, se diverte. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Que gracinha, são os sete anões da comissão de orçamento. E cada picareta, hein? O senhor acha que os sete anões do orçamento ganharam uma fábula? Essa história em torno de João Alves, sete anões, você acha que isso é um conto de fadas ou é um conto do vigário? É um conto de fadas, né? Você tem medo do lobby mal? Eu tenho medo de qualquer tipo de lobby. E falaram que o lobby mal derrubou a casa dos três porquinhos só pra construir uma bem maior superfaturada, é verdade? É, realmente, é por aí. O orçamento da União funciona mais ou menos como o seu orçamento doméstico. Imagine que a sua mulher tem uma verba pra administrar o lar. Aí chega o leiteiro e faz um agrado a ela pra ela comprar sempre na sua leiteria. Depois chega o padeiro e faz a mesma coisa. O mesmo faz o tintureiro, o encanador e o entregador da revista Cacete Planeta. E o que é pior, suspeita-se que o deputado Ricardão Fiúza esteja por trás disso tudo. Deputado Ricardão, alguma coisa a declarar? Nada a declarar. Em três dias respondo por escrito. Sai da frente, sai da frente. Impressionante. O senhor chamaria o deputado João Alves pra fazer o orçamento da sua casa? De jeito nenhum, soube forte alguma. Você não acha que pra fazer o orçamento da União também deviam chamar uma pessoa especialista no assunto? O que que não chamam também uma dona de casa pra fazer o orçamento da União? O que quem entende de orçamento é a dona de casa, né? Uma dona de casa tá aí. Se uma dona de casa fosse fazer o orçamento da União, a primeira coisa que ela ia fazer era trancar a geladeira pra ninguém botar a mão. Sem dúvida. Porque esses deputados comem muito, parecem uns animais. Bom, você quando fala esses, eu não posso me incluir nisso. Lava dólar todo dia na loteria A lavagem de roupa suja no Congresso e a lavagem de dólares na loteria inspiraram a inauguração de mais um monumento em Brasília. O monumento ao pregador de roupa desconhecido. É verdade que o João Alves ganhou tanto na loteria porque ele usa quatro ferraduras pra dar sorte? Acho que ele usa mais, né? Agora, o senhor conhece ele pessoalmente? Nunca vi na vida. Conheço, conheço. Então pode pedir pra ele preencher pra gente, dá uma força aí. Agora, o senhor teria algum lugar pra recomendar de eu lavar o meu terno? Que ele é feito todo em dólar. O senhor me recomendaria uma lavanderia ou uma loteria? Eu acharia melhor lavar na lavanderia porque ele sairia mais limpo. Mas a capital federal não vive só de escândalo e corrupção. Tem também a roubalheira e os famosos bandos de rock de Brasília. E um dos bandos mais famosos é a Comissão Urbana, que desviou uma verba pra comprar o primeiro lugar nas paradas. Som na caixa, mané! Olha minha mão aqui Que eu dou um jeito pra você Liga pra essa CPI Eu já fiz isso no PC Não estou sozinho Vem até deputado e senador Vocês nunca vão me pegar Olhem de madrugos, colegador Emergência 171 A equipe de reportagem do Emergência 171 Está aqui na praia do Pimpino acompanhando o salvamento desses seis casais Que vieram namorar e acabaram entalados dentro desse pequeno veículo Esse aqui é o Major Eusébio, que está comandando a operação de resgate Major, como é que aconteceu isso? Infelizmente esse tipo de acidente acionou o rotineiro porque as pessoas não tem mais dinheiro pra pagar o motel Então acabam ficando engavetados dentro do carro E aí, Major? Muita dificuldade É, realmente eu queria fazer uma pílula à população Estamos precisando com urgência de vaselina humana e leite de caixinha Mas por que leite de caixinha? Porque eu me amarro em leite de caixinha lendo mais outro leite que me dá um monte de cara, rapaz Uma coisa horrível Vamos lá, puxa aí Momentos de tensão aqui no Pimpino Existem pessoas a perigo dentro do carro que podem pegar fogo a qualquer momento Os bombeiros já estão aqui há mais de quatro horas e até agora não conseguindo salvar ninguém Mas olha só, estão chegando os demônios do asfalto Uma equipe de para-advogados especializada em separação de casais Larga essa mulher, essa mulher tá desplorando, só quer saber do teu dinheiro, rapaz Larga ela, deixa de ser bobo E você larga esse cara, esse cara é mó galinha Esse cara tem uma filha na Bahia, tá no Ceará Montou um apartamento pra mulher ali no Morro da Banqueira Parece que os para-advogados estão quase conseguindo separar os casais Só falta agora decidir quem é que vai levar as crianças ao teatro infantil no final de semana Daqui a pouco voltamos com mais uma emocionante história de Emergência 171 O Planeta em Caceta 3ª edição As notícias do mês que você viu, mas não entendeu direito porque não estava prestando atenção Cansado de não fazer nada, o presidente devagar franco ficou com medo de pegar uma estafa E resolveu mudar a sua rotina, não é verdade, presidente? Ah, meu filho, eu já tô de saco cheio, isso aqui tá as moscas Eu não aguento mais Mas, presidente, então é verdade que o senhor quer encurtar o seu mandato? Não, eu queria mesmo encurtar o tupete, mas pra ir no barbeiro vai dar um trabalho, não é nada Mas, presidente, por que o senhor não dá um pulo no congresso? Tá todo mundo lá na CPI Ah, não, lá não vou, não, aquilo é muito perigoso, rapaz Pode ser assaltado lá Que disposição A ousadia não tem limites na coleção Outono-Inverno do cabeleireiro